Agora, no momento das comissões, eu vou conversar com um grande amigo, de longa data, o Dr. Rafael Cobra. E os papos com o Dr. Rafael são sempre muito interessantes, a gente se alonga a pé mais, porque ele está à frente da Comissão de Direito Esportivo e tem muitos assuntos. É uma comissão, na verdade, é um tema muito amplo, multidisciplinar, com um monte de variante. E até se as pessoas pensam que o direito do futebol abrange o esporte em todo geral, uma ênfase um pouco maior ao futebol, porque é um esporte que acaba reinando o nosso país, mas tem muitos temas interessantes. Rafael, prazer tê-lo aqui de novo. Serginho, pra mim é sempre um grande prazer, quando convocado a estar aqui, é uma honra. Porque a gente sabe que é uma conversa que a gente tem a oportunidade de esclarecer alguns pontos de legislação esportiva, que são bastante polêmicos. E ter esse olhar, né, que o direito do esportivo, ainda que a maioria dos temas tratados sejam ligados ao futebol, propriamente dito, mas evidentemente que é um arcabouço legislativo que abrange todas as modalidades esportivas. Acaba que o tema nosso de conversa hoje também ligará um pouco ao futebol. Mas fica aqui como um convite, uma oportunidade aos colegas advogados, estudantes de direito que tenham interesse nesse tema, que venham fazer parte da comissão, Serginho. Fica, então, aproveita a oportunidade aqui da audiência do seu programa pra gente convocar aí alunos de direito, advogados da região, pra que venham integrar a comissão de direito esportivo conosco. É verdade, isso aí. Porque a gente, quanto mais gente interessada, se faz ali um novo campo, na verdade, um novo não, mas um novo do direito, não tão explorado pelos advogados, mas é um campo muito, muito promissor, e a evolução legislativa está dizendo isso. Falando em evolução legislativa, nós temos aí, sempre foi nebuloso, né, porque sempre foi absorvido, em muitos casos, pelo direito do trabalho, mas nós temos uma legislação específica, e houve uma progressão toda, uma lei inicial em 76, se não me falha a memória, lei Zico, lei Pelé. Nessa evolução, antes de a gente falar num tema central nosso, do nossa discussão aqui, essa evolução hoje, você acredita que a legislação brasileira, desde os 76 ali, até hoje, ela está indo no caminho certo? Ou seja, eu acho que sim. Claro que, como toda legislação, ela é passível de melhorias, né, ao longo do tempo, e é o que vem acontecendo, basicamente, com as leis que regem aí a modalidade esportiva, né. A gente teve essa lei de 76, que trouxe a profissionalização para os atletas, principalmente do futebol, né. Depois, com o advento da lei Pelé, que é uma lei de 98, nós tivemos como uma grande mudança, trazida por essa legislação, a extinção daquela figura do passe, né, e a lei é de 98, mas nós tivemos um período de vacácio, legis, de três anos. Então, somente a partir de 2001, que nós tivemos, efetivamente, na prática, a extinção da figura do passe, no cenário do futebol brasileiro, e, em brevíssimas palavras, o que seria o passe, né, antigamente, antes dessa lei Pelé, o vínculo de trabalho desportivo do atleta, ele era autônomo em relação ao vínculo de trabalho. O que isso significa? Acabava o contrato de trabalho de um atleta com um clube e ele permanecia vinculado desportivamente e só podia firmar um novo contrato de trabalho caso o clube interessado pagasse uma indenização àquele clube anterior. A partir de 98, a lei, e de 2001, efetivamente, o vínculo desportivo passou a ser acessório ao contrato de trabalho. Nada mais lógico, né? Então, essa foi uma grande mudança. A gente teve uma segunda alteração na lei Pelé, que a gente pode chamar de uma nova lei Pelé, em 2011. Trouxeram novos conceitos bastante interessantes e tivemos, ao longo dos anos, algumas outras legislações que também abordam aspectos esportivos, como o Estatuto do Torcedor. E a mais recente, que acho que vai ser o tema central que dá a nossa conversa, que é a lei que possibilita a criação das sociedades anônimas do futebol. Então, veja que é um histórico de evolução da legislação. Se você imaginar, a primeira vez que você foi falar de empresa, na Lei Zico, de 1990, aí nós tivemos uma outra roupagem na Lei Pelé, mas tudo incipiente, apenas uma menção, uma menção na lei, mas sem, é como se a gente não tivesse só, não tivéssemos o conteúdo, se nós tivéssemos a embalagem, porque faltava, porque nós temos um, sempre tivemos alguns problemas, também problemas das federações, da Federação, da Federação Brasileira do Futebol, que ao longo do tempo, tinha uma gestão muito grande sobre tudo, e a legislação veio a espartar isso aqui um pouquinho, e nós estamos aí falando de uma nova, uma nova projeção, um novo horizonte dentro do futebol brasileiro, e, quiçá, sul-americano, que um pontapé foi dado aqui, copiando um pouco o modelo europeu. E isso tudo, nós tivemos experiências do Cruzeiro, agora o Ronaldo comprando, e os times começando a se mobilizar, Botafogo, mas aí eu pergunto para você, nós estamos falando de um, talvez de uma nova era, ou não? Sérgio, vale dizer o seguinte, que a possibilidade de um clube adotar o modelo empresarial, ela já era permitida antes da lei da SAF, tanto que nós temos alguns exemplos de sucesso, como, por exemplo, o Red Bull, agora nessa junção com o Bragantino, mas ele já adotava um modelo empresarial há bastante tempo, e a gente tem alguns casos de não muito sucesso, vamos tratar assim. Você me trouxe isso em 2020, na nossa última entrevista, do Figueirense. O Figueirense é um exemplo concreto disso. Te acabaram de acontecer e você falou. Exatamente. Você estava na expectativa da legislação, você lembra? E aí você falou, olha, tem alguns casos, eu não sei como isso pode chegar. Até é uma boa lembrança, porque naquele momento você estava ainda, olha, não sei. Era um momento de discussão sobre uma lei que possibilitasse a criação da sociedade anônima do futebol, então a gente tinha ali um cenário ainda incerto, de como a legislação, se a legislação viria, e em vindo, qual seria efetivamente seu conteúdo, então ali a gente especulava, mas como eu vinha dizendo o seguinte, a adoção do modelo empresarial sempre foi permitido. Lá, o primeiro clube que adotou o modelo empresarial foi o Vitória da Bahia. Lá, há muitos anos atrás. Mas não deu certo e rapidamente se desfez aquele formato empresarial. No interior de São Paulo, a gente tem alguns clubes que já adotavam também esse modelo empresarial, seja através de uma sociedade anônima, seja através do modelo de limitada. Nós tivemos um caso interessante em Santa Catarina, que era do Tubarão, que era um clube que se denominava como um clube startup. Foi criada uma SPE para desenvolver o futebol profissional da equipe catarinense. Mas o que eu acho, Serginho, que a lei da SAF, que é do ano passado, é a lei 14.193 de 2021, ela traz melhorias para os clubes que busquem esse formato. Ela traz incentivos, e certamente que o principal ponto que a lei da SAF incentiva, estimula um clube a adotar esse modelo, é a adequação no aspecto tributário. Sempre foi um grande empecilho um clube buscar o formato empresarial, porque, como uma associação sem fins lucrativos, esse clube é isento de uma série de impostos que uma empresa tradicional paga. Principalmente, Serginho, para você ver o alcance disso, os clubes associativos, eles têm talvez como a principal fonte de receita a algum desses clubes, a transferência de atletas. Você sabe dizer, quanto que um clube associativo paga de imposto para o governo nessas transferências que envolvem milhões de euros? Zero. Por isenção. Agora, a partir do momento que adota um modelo empresarial, passa a ser tributado. Então, antes da lei da SAF, aí daqui a pouco a gente fala o quanto a lei incentiva nesse aspecto, antes da lei da SAF, um clube poderia adotar o modelo empresarial, mas ele seria tributado como uma empresa comum, uma SA de outros objetos, de atividade, um time de futebol, nesse sentido, seria tributado da mesma forma. A vantagem, antes da lei da SAF, que alguns clubes buscavam esse modelo empresarial, era na tentativa de trazer investidores. Porque o grande empecilho de um clube associativo em captar investimento é a ausência de continuidade na gestão de um clube. O modelo associativo, você passa por eleição a cada dois, três, quatro anos, dependendo do estatuto do clube. Agora, a partir do momento que se adota um modelo empresarial, o investidor sabe com quem ele está lidando e a forma de atuação daqueles gestores. tributação de ativos, mas certamente que a tributação de ativos, como eu mencionei antes, era algo que desestimulava o clube a buscar esse modelo. A partir da lei da SAF, Serginho, ela trouxe o que a lei chama de tributação específica do futebol. Assim como outras áreas do mercado possuem tributações específicas, a lei da SAF veio trazer uma tributação específica para o futebol e de uma forma que estimula. Vamos exemplificar. A lei diz que nos primeiros cinco anos o clube paga diversos impostos, os principais que oneram uma empresa comum, através de uma alíquota única de 5%. Então, IR, Pisco, Fins, todos esses tipos de impostos são unificados numa alíquota única de 5% durante os primeiros cinco anos. sem incidir sob transferências de atletas. A partir do sexto ano, Serginho, a transferência de atletas passa a fazer parte dessa alíquota única, mas há redução de 5% para 4%. Então, veja que aí sim um clube de futebol pode buscar organizar-se por meio empresarial, sabendo que o imposto que será pago será algo possível de manter a atividade econômica ali válida. É porque a lei é mais clara. Hoje, a lei, a gente promissionou, desde a lei Zico e a lei Pelé, ela dava possibilidade, mas aí você tinha essas questões. Eu acho que a roupagem que vem ao alheio agora, ela está mais adequada. Então, essas questões. Então, por exemplo, você tem um modelo falido também associativo. e nós moramos em uma cidade menor, mas você tinha um Palmeiras, por exemplo, que era um time de colônia, com uma torcida gigante, mas com problemas também. O Corinthians, você tem a mesma coisa, o Flamengo, você tem discussões políticas que atrapalham até uma gestão que é que nem deixar precatório para outra gestão. Eles deixam um déficit. Nós temos que fazer contratações que outra hora passa uma auditoria, o cara podia ser até preso. Nós vimos isso aqui no Santos Futebol Clube recentemente, em que reforçava-se o clube sem pagar por esses reforços e sabendo que a conta cairia para uma gestão futura. Então, é esse tipo de visão amadora dentro de uma gestão de clube que a lei da SAF visa combater. Mas é importante dizer também, Sargento, dois aspectos. Primeiro que trazer conceitos de gestão profissional independe de você tornar o modelo empresarial. A gente pode, aparentemente é o que o Santos Futebol Clube tem feito atualmente, quer dizer, você pode tentar organizar de uma forma mais saudável a gestão do clube sem necessariamente converter para um modelo empresarial. É a aplicação de gestões. O Flamengo é um bom exemplo recente disso, quer dizer, desde 2015 com bandeira de melo, ele veio num processo de reestruturação, de sanar suas dívidas, tem uma capacidade de atração de investimento muito grande e hoje é um clube que consegue realizar contratações elevadas, pagando por essas contratações, por ter se organizado sem necessariamente se converter para uma empresa. aí a indagação é esse modelo, essas transformações apareceram, eu lembro que quando você tinha a patrocinadora do Palmeiras, da Parmalat, era um clube saudável, ficou anos, e o Palmeiras depois da Parmalat, ele entrou num declínio tanto econômico como a instituição ficou balançada, teve na segunda divisão duas vezes, então o que acontece, por exemplo, o Flamengo, que é um modelo de gestão que não é empresarial, de sucesso, é um case de sucesso que passou alguém lá que falou, vem cá, tributo, quanto eu estou devendo, de imposto, bancário, quer dizer, ele falou, vamos enfrentar isso daí, então ele mesmo foi um cara importante, o Flamengo não ganhou nada, mas ele se doou para equilibrar o clube. Se preparou para ganhar. E veio alguém que levou os louros, que foi uma processão, e se não tiver a mesma capacidade de gestão que o anterior, pode pôr tudo a perder. só o fato. E aí o ponto da safra é justamente a responsabilidade do gestor, basta você ver um CEO de uma empresa, a responsabilidade é enorme. É diferente, e num país como o nosso, instável, onde o clube de futebol se mistura com política, e se mistura com interesses, talvez, essa lei tenha sido o Eurico Miranda que provavelmente que se estivesse vivo teria lutado para votar contra, porque a gestão sairia da... Ele sempre, ou alguém dele ou ele estaria no Vasco. Mesmo sem o Eurico Miranda, você veja que o Vasco está nesse processo de tentativa, de conversão, ou vamos até uma explicação técnica a respeito da lei, ela traz três formas de se aderir ao modelo de SAF. Quer dizer, o clube pode nascer como uma SAF, posso criar, eu e você juntarmos aqui, vamos criar um clube através deste modelo, desde o início. Existe a possibilidade que um clube converta a sua natureza completa de clube associativo para o modelo da sociedade anônima do futebol, e o modelo que a gente tem visto ser adotado aqui no Brasil, os casos mais emblemáticos que nós já temos em andamento, é o Botafogo e Cruzeiro, cada um com uma particularidade, é a terceira alternativa que a lei traz, que é o clube associativo permanece, mas ele faz a cisão do departamento de futebol profissional, e esse departamento de futebol profissional passa a ser gerido pela SAF. Então, hoje, não é o esporte, clube e cruzeiro, cruzeiro e esporte, clube, melhor dizendo, que disputa competições, é o Cruzeiro, sociedade anônima do futebol, assim como o Botafogo, foi feita a cisão, o clube associativo permanece cuidando lá do clube social, outros esportes, enquanto o futebol profissional e a formação esportiva, portanto, as categorias de base, passam a ser responsabilidade da sociedade anônima do futebol. É por isso que está dando um problema lá também, porque funcionários do clube e aí tem a questão de... Esse é um grande debate atual. O passivo, porque um clube com uma instituição grande, com o Cruzeiro, para ele ser vendido um valor, não pífio, mas um valor inferior, o que poderia valer a instituição, e aí teve o problema do passivo. O passivo vem junto, aí fala, se profissionalizar só, mas tem muita coisa ligada à questão do futebol. Jogadores, preparadores, até o cara que limpa, às vezes, está concentrado. Isso é uma grande discussão, Sarginho, porque a gente tem, ainda que o texto legal às vezes fale uma coisa, a gente vê, de repente, de repente não, muitas vezes, historicamente, o posicionamento dos tribunais nem sempre de acordo com a letra fria da lei. Mas a lei da SAF, ela prevê essa condição. Ela diz que a SAF, ela somente pode ser responsabilidade pelas dívidas anteriores do clube associativo se estas dívidas forem ligadas ao objeto da SAF, que é o futebol profissional. Mas ela traz a forma que o clube, que a SAF pode adotar para pagar esse passivo do clube originário. Quer dizer, ela traz a previsão que dois caminhos podem ser adotados. ela pode buscar o regime centralizado das execuções previsto em lei ou o caminho da recuperação judicial ou extrajudicial. Por meio da centralização das execuções, que é um caminho que muitos clubes têm adotado, a lei, ela traz a previsão exata que a SAF, ela destinará 20% das receitas mensais ordinárias para pagamento destes credores. Ela precisa apresentar, característica do regime centralizado de execuções, ela apresenta esse pedido ao presidente do tribunal, é concedido um prazo de 60 dias para ser apresentado um plano de pagamento a esses credores, já com base nesse conceito que a lei traz de destinação de 20%. e durante, a grande vantagem é durante os 60 dias que o presidente do tribunal dá para a apresentação do plano de credores e ao longo do tempo o clube não pode sofrer qualquer tipo de restrição judicial, penhoras como habitualmente tem acontecido e há, mais ainda, o regime centralizado de execuções existe na legislação anterior à SAF, só que o formato que a lei da SAF traz é muito mais vantajoso, porque além de uma destinação específica de um percentual ela dá um prazo de 6 anos para o pagamento de todos os credores e vai além após os 6 anos não é que você precisa pagar 100% daquele plano de credores se ao término dos 6 anos ficar comprovado que foi pago 60% daquele plano é facultado ao clube dilatar o prazo por mais 4 anos reduzindo ali trícota de destinação de valores o percentual melhor dizendo de 20% para 15% então veja que a lei da SAF ela vem tentar estimular mas ela abrange por exemplo o credor coisa que os clubes tinham muito INSS 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 e tributos sei lá tributos grandes passivos são impostos impostos e aspecto trabalhista né porque a gente vê às vezes tem uma ação trabalhista sim mas uma ação trabalhista pode representar 15, 20, 30 milhões de reais num movimento final no caso do Botafogo tinha uma e a vantagem é o seguinte diferente de uma recuperação judicial no regime centralizado das execuções o credor não precisa concordar com o plano apresentado se for apresentado um plano ao presidente do Tribunal de Justiça e este homologar os credores não tem como se insurgir contra aquela previsão ela mas evidentemente que ao longo desse período de seis mais quatro anos tem que se comprovar que está sendo destinado aquela receita ah melhor dizendo também 20% das receitas ordinárias e 50% de dividendos quer dizer transferências de atleta questões mais volumosas ou venda de de participação na SAF né a SAF pode colocar ações na bolsa inclusive por exemplo às vezes entra um fundo de investimento chamado fund que é o investimento de dinheiro se compõe e se atrela a SAF fala olha eu sou o fundo do cruzeiro sei lá waiting for money estou lá esperando o fundo do cruzeiro esperando o dinheiro pum e está atrelado a SAF eles podem investir dinheiro inclusive podem pagar os credores mas qualquer venda de atleta vai ter que destinar e também venda de atleta tem que passar pelo fundo tem voto dá ok ou não porque uma empresa funciona ela ganha direito a voto dentro de um aspecto que acho que é interessante a gente pontuar na lei da SAF é que primeiro ela não é um passe de mágica tem se vendido muito nas discussões no mercado que um clube criou a SAF pronto vai entrar um caminhão de dinheiro e vai virar uma superpotência esportiva se a gente olhar para o mercado europeu que já tem esse modelo as SADs em Portugal e cada país europeu com a sua característica própria a gente tem casos de muito sucesso muito sucesso e casos de fracasso retumbante como eu disse naquela nossa conversa de 2020 que no Brasil é o mesmo potencial teremos aqui certamente casos de muito sucesso e teremos casos de fracasso retumbante e a grande diferença é que um clube associativo por pior que esteja a sua situação financeira se a gente olhar o histórico sempre o governo interfere de uma forma para tentar resgatar aquele grupo de clubes a gente já teve time mania 1, 2, 3 lei do profute anistias todo tipo de tentativa de tornar aqueles clubes saudáveis novamente a partir do modelo empresarial empresa lucrativa excelente empresa deficitária quebra então um clube que busca esse formato precisa saber com quem estará adotando uma parceria comercial quem será o investidor ou o grupo de investidores que virá para participar do projeto esportivo porque se ele não for bem feito o clube empresa é decretada falência e o clube de futebol não ficará livre disso em adotando o modelo empresarial na Itália nós tivemos um caso da Fiorentina a Fiorentina quebrou Parma a Fiorentina quebraram e foram para a segunda divisão estavam bem classificados mas vamos para a última divisão para a quarta divisão a quarta divisão local a Parma e a Fiorentina que eu lembro assim de cabeça o Parma tinha uma gestão ligada a Parmalat e eu lembro da Fiorentina também eles caíram para a quarta divisão porque quebraram deixaram de pagar credores e a pena desportiva naquele caso não estou falando nem jurídica foi para a quarta divisão então não sei se vai ter uma adaptação disso a CBF vai ditar alguma coisa eu acho que outra coisa importante também a gente falou da SAF mas já que a gente pontuou é uma questão também das ligas independência da CBF que é temos falado em português claro sempre é algo difícil para a organização do futebol a CBF não é um órgão que teve uma harmonia sempre com os clubes tanto é que em 87 tivemos aí o clube dos 13 que quebraram mas quebraram essa 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 ligação a criação das ligas Sérgio você vê com bons olhos Sérgio eu vejo com muito bons olhos que o futebol profissional aqui no Brasil a principal divisão do futebol brasileiro seja organizada pelos próprios clubes a grande dificuldade até então é que os clubes do futebol brasileiro jamais conseguiram sentar a mesma mesa olhando objetivos comuns os clubes do Brasil sempre privilegiaram a olhar para si em detrimento dos seus adversários só que o grande atrativo de uma competição esportiva é a sua imprevisibilidade se eu tiver um campeonato com um clube desgarrando dos demais eu perco a atratividade dessa competição agora se eu tiver um campeonato onde todos os clubes tenham um nível mais próximo financeiro e isso quase sempre repercute no desempenho esportivo eu torno uma competição mais atrativa o momento agora é muito interessante para o futebol brasileiro porque não serão os clubes que sentarão e criarão uma pessoa jurídica própria para organizar o campeonato pelas suas convicções está se buscando players do mercado internacional que já tenham esse know-how e a conversa ao que o noticiário menciona e o mercado conversa é que o principal o potencial gestor dessa liga de futebol do Brasil seja o gestor da La Liga a competição espanhola que tem conceitos muito interessantes inclusive um conceito bastante para mim necessário na prática implementada no futebol brasileiro que é a adoção de um fair play financeiro a La Liga tem um conceito muito rígido nesse aspecto vale dizer que Lionel Messi não pôde permanecer no Barcelona porque o seu novo contrato não caberia o seu salário não caberia na permissão de gastos do Barcelona então é uma é um conceito de você tentar trazer uma organização e um equilíbrio a vinda da La Liga ou de qualquer player de mercado que tenha know-how na organização no desenvolvimento de uma liga nacional trará benefício a muitos clubes do futebol brasileiro que hoje não tem competição não tem condição de competir não vou falar nem em igualdade mas num nível próximo com alguns clubes que tem uma condição financeira privilegiada isso é muito interessante a NBA ela já tem esse conceito acho que dos anos 80 o draft é que estabelece uma concorrência é que se nós imaginamos que tivesse um Kade tudo o Flamengo ia para o Kade porque na verdade não há concorrência não há um equilíbrio econômico mas ele não importa o Flamengo teve ajuda teve sei lá competência mas um desnível é gritante os salários tudo é então é um desequilíbrio enorme para um esporte que até então eu penso que até 2014 o futebol tocava depois houve um pouco essa imagem mas se eu tiver equilíbrio e é um equilíbrio jurídico econômico administrativo ou seja gestão para que nós possamos até voltar e aí a própria imagem do futebol brasileiro da própria seleção que era tinha um conceito intocável era um motivo de orgulho para a pátria a seleção vai jogar era algo você parava você tinha emoção você vale lembrar que na Copa 70 e meio a ditadura o Brasil para e todos assistem é uma comoção enorme então essa imagem e acabou também para a falta de gestão falta de visão e falta de bons profissionais como o Rafael que está aqui que é um ótimo profissional para a gente trazer porque entende na matéria porque trabalha na matéria muito tempo estuda tem grandes profissionais tem gente que se atualizou tem gente que viajou tem gente que fez gestão lá fora então chegou um momento onde o direito esportivo para quem atua muito tempo como você e bons profissionais que estão espalhados pelo país é um momento propício é como se fosse uma recompensa numa luta onde você tentou sair sempre respirar mas havia vários especiais porque a legislação da lei se nós tivermos problemas você trabalha como empresário você tem dificuldade depois você trabalhou para os clubes você viu a dificuldade com os empresários quer dizer era um mundo sempre difícil sim até porque muita coisa não está previsto em lei e sim previsto em regulamentos feitos pelas entidades de administração daquela modalidade esportiva do futebol propriamente dito quer dizer a FIFA tem nos seus regulamentos definição de regras que por incrível que pareça no território nacional brasileiro prevalecem sobre a lei federal nossa então veja o quanto é cheio de particularidades então um profissional com conhecimento na área do direito esportivo certamente trará segurança jurídica para quem tiver contando com a sua assessoria então daí a importância do estudo do fomento da divulgação do direito esportivo e aí eu falo um pouco da nossa comissão aqui de direito esportivo é um olhar que a gente está buscando de levar para dentro das universidades locais a matéria do direito esportivo não como uma matéria autônoma na grade curricular mas sim levar aulas de direito esportivo como você brilhantemente comentou no início o direito esportivo é multidisciplinar a gente tem aspectos do direito do trabalho do direito civil direito internacional direito administrativo previdenciário qualquer matéria hoje da grade curricular tradicional das universidades nós temos o potencial de colocar aulas daquela matéria no ambiente esportivo então talvez esse seja o maior atrativo fascínio que o direito esportivo pode despertar nos jovens alunos ou advogados que buscam ali um novo caminho na sua profissão para ver a magnitude do direito esportivo a pirâmide do Kelsey treme até na teoria tridimensional do direito porque algo que é criado lá fora ele entra no nosso ordenamento superior à lei nacional quer dizer ela dá aquela eu vou até trazer esse exemplo para quem estiver acompanhando aí a nossa conversa falar pô mas como assim isso é possível vou dar um exemplo concreto onde isso é aplicado a lei Pelé ela fala que um atleta pode assinar um contrato profissional a partir dos 16 anos de idade e a duração mínima é de 3 meses a duração máxima de 5 anos ponto essa é a regra o regulamento de status e transferência de jogadores da FIFA que é o documento mais importante do futebol mundial ele prevê que todo atleta menor de idade menor de 18 anos somente pode firmar um contrato de no máximo 3 anos de duração então veja como que a gente organiza esses dois conceitos na realidade do futebol brasileiro o clube o clube brasileiro pode sim fazer um contrato profissional com atleta de 16 anos valendo 5 anos mas o próprio regulamento da CBF já traz essa observação que em caso de uma relação internacional ou seja se um clube do exterior tiver interesse na aquisição do vínculo esportivo de um atleta somente vão ser considerados válidos os 3 primeiros anos do contrato de trabalho então veja se o interesse de um clube brasileiro no atleta de um clube brasileiro valem os 5 anos agora se for uma relação de abrangência internacional pode ser o Real Madrid ou o Jorge Wilsterman da Bolívia vai valer tão somente os 3 primeiros anos do contrato de trabalho por previsão do regulamento estados transferências da FIFA então veja que uma norma administrativa vamos chamar assim da FIFA prevalecerá na prática sobre uma lei federal nacional então veja que o quão discutível são esses conceitos e o quão apaixonante se torna o direito desportivo por essas características próprias o tema é muito vasto é muito amplo a gente teria discussões aqui determinadas vários assuntos vários pontos da SAF vários pontos da Lei Pelé questões de transferências enfim só no aspecto esportivo do futebol nós temos aí a questão olímpica outros esportes também são profissionais o vôlei por exemplo brasileiro entendeu tem clubes com salários os atletas de salários altíssimos nós temos aí uma gama de assuntos sobre o direito esportivo para a gente conversar infelizmente nós temos pouco tempo de conversar sobre tudo eu queria já agradecer para avisar o Rafael sempre brilhante nas suas colocações conhecedor da matéria bem conhecedor da matéria diga-se passagem o Rafael ele estudioso de tempos não é hoje foi hoje que ele começou ele está aí há um tempo teve contatos com muitos autores importantes tem relação com pessoas que ministram essa quer dizer ele faz parte do network do direito esportivo já depois de muito tempo de trabalho e luta ele alcançou esse status então eu quero agradecer e eu vou fazer o convite por ele já convidou quem queira venham participar da comissão do direito esportivo que é enriquecedor você vai ter uma dimensão do que acontece que às vezes você lê na internet mas você não entende mesmo quem é advogado fica pairando sobre a notícia mas não entende porque é algo específico venham à comissão porque é enriquecedor Rafael obrigado pela presença obrigado a você Sardinho e aí como uma última informação vejo como os temas são os mais variados possíveis a nossa comissão está organizando uma reunião aberta que será divulgada em breve para os próximos dias tratando sobre apostas esportivas legislação recente e a conexão a ligação às vezes às vezes não quando essa conexão não é nada saudável para o esporte a conexão de apostas esportivas e manipulação de resultados que talvez seja o maior malefício que o esporte mundial vem vivendo há algum tempo então esse será um tema que nós vamos abordar entre outros tantos que virão adiante então já fiz o convite Serginho já fez e eu renovo mais uma vez venham participar da nossa comissão entrem em contato aqui com o setor de comissões da OAB irá ter toda a formalidade para isso farão parte do nosso grupo de WhatsApp estarão aí convidadíssimos a participar ativamente conosco Serginho obrigado pelo convite grande prazer e fico aguardando um próximo convite e fico aguardando e fico aguardando